Arrumei a casa pra Lula voltar Abri minha janela para o sol entrar Bem-vinda a esperança Meu coração é seu lugar Tô querendo, tô querendo ver Tudo aquilo que a gente perdeu Nossa história aqui é tão bonita Tem Rogério e Deda, tem você e eu Meu sergipe que hoje anda afim Eu sinto a dor de te ver sofrer Pra governar tem que ser firme e forte E lutar pelo que a gente viveu Na mesa tinha prato cheio Ainda bem que tudo vai voltar De coração e braço aberto Lula tava certo, agora é só chamar Chama Rogério, que o homem tem coragem Tá com Lula lá E faz um, e faz um três Quero Rogério e quero ver o Lula outra vez E faz um, e faz um três Porque sergipe nunca esquece o que esse time fez E faz um, e faz um três Quero Rogério e quero ver o Lula outra vez E faz um, e faz um três Porque sergipe nunca esquece o que esse time fez Faz um, e faz um três Quero Rogério e quero ver o Lula outra vez E faz um, e faz um três Porque sergipe nunca esquece o que esse time fez E faz um, e faz um três Porque sergipe nunca esquece o que esse time fez Porque sergipe nunca esquece o que esse time fez